Sofia Amorim tinha 22 anos e estava grávida de 7 meses. A família conta que ela chegou ao hospital particular, que também é maternidade, com sintomas de dengue e mesmo gestante, foi atendida como qualquer outro paciente. Pela próxima, entendei o paciente, pela próxima grávida que tiver correndo risco. Então assim, é para mulheres grávidas, o protocolo tem que ser específico para mulheres grávidas. A minha filha entrou no hospital e saiu do hospital morta em 3 dias. E assim, não dá para esperar negativar ou sair um exame de dengue, entendeu? Chegou com um quadro que indica dengue, é UTI. Se ela tivesse entrado na UTI no dia que nós entramos no hospital, a minha filha estava salva. Nas redes sociais, Sofia compartilhava fotos e vídeos da gravidez. O mais recente foi publicado há uma semana. O primeiro que me rende elogios a qualquer consultório, qualquer médico, qualquer exame que eu vou fazer, é uma pasta. Isso aqui, gente, muda a sua vida, salva a sua vida. Eu, pelo menos, sempre achei muito desconfortável a ideia de ter que ficar levando um monte de pasta de exame, de ultrassom, de, sabe? Então eu me rendi tudo no lugar só, depois eu posso até mostrar melhor. É a pastinha do Dante e aqui eu tenho classificado por trimestre. Eu tenho todos os exames de imagem, exame de sangue, tudo, tudo, tudo. No hospital, Sofia chegou a ser levada para a UTI, onde foi entubada, mas não resistiu. O bebê, que se chamava Dante, morreu horas antes, ainda na barriga da mãe. Esse médico infectologista diz que mulheres grávidas se encaixam no grupo de risco em casos de dengue. O início da gestação e o final da gestação são as fases de maior risco para doenças graves. O puerpério também. Lembrando também que os primeiros 10 dias de doença também são mais complicados para essas gestantes, para essa população. Então as gestantes que contraírem dengue precisam ter muita atenção, precisam procurar uma unidade de saúde, procurar o seu médico, ter uma avaliação bem criteriosa, porque existe um risco maior de gravidade e de complicações nessa população. As gestantes devem, de uma maneira geral, usar roupas compridas, procurar usar repelentes que são apropriados para gestantes, evitar regiões onde você tem um aumento muito grande de mosquito e, principalmente, fazer a vistoria na sua casa, onde você mora, em relação a possíveis reservatórios da doença. Sofia e o bebê foram cremados na manhã desta quinta-feira. A primeira gestação dela, casada de pôr? Agora, quinta-feira, eles estavam pegando a casinha deles, já estavam com tudo montado em fazer uma vida linda, maravilhosa. E a gente perdeu a Sofia por negligência e por falta de, digamos assim, de um protocolo.